Sabe o que eu ia te perguntar? Sobre sua devoção à Nossa Senhora. Nossa. O que isso representa para você? Como que começou isso? Vem de família? Com licença. Na realidade, vem de família. Minha mãe é apostólica romana. Católica, apostólica, romana. E eu sempre tenho muita fé. Porque nós éramos extremamente miseráveis. Porque pobre. Eu até tenho alguma coisinha ali para comer. De vez em quando. Um ovinho. Na classificação da vida. Nós não. Nós não tínhamos nada. Uma das coisas... Minha mãe rezava muito. Para o que os filhos tivessem condição de comer. Tanto é que a gente não tinha quase o que comer. Ou nada. Que eu ia para a mata do buraquinho que fica em João Pessoa. Tirar as frutas ali. Que tinham nas... Banana. Jambo. E outras. E também, na mata do buraquinho, me dava condição de ver frutas no chão picado pelo passarinho. Essa fruta que eu ia ali. A manga, por exemplo. Ali eu ia comer. Lavava no açude. Comia. E vinha para casa já satisfeita. Para não ver minha mãe sofrendo tanto. Pelos filhos com fome. Né? É ruim. É chato falar disso. Mas, enfim. Então, eu... Uma das coisas... Ou a primeira coisa... Galera, eu estou fazendo um livro. Vai sair logo mais. E fazer também um documentário. Isso que eu pensei hoje, sabia? Não. É uma vida farta. É uma vida extremamente farta. Riquíssima em história. Porque eu procurei hoje. O público... Não, mas o público não sabe da minha história nem 5%. E aí, eu... Eu jurei dar dignidade para a minha mãe. Funcionária pública. Os correios. Ganhava. Como até hoje todos ganham. A sua aposentadoria. E não tem muito respeito pelo idoso. Eu não gosto que fala velho. Entendeu? Ah, fulano é velho. Minha mãe me ensinou que velho é trapo. Então, o idoso... E eu lutei para isso. Porque era tanta fome, caramba. Era tanta fome. E gozado. A gente passava tanta necessidade que quando a Roberta Minas fez sucesso e começou a entrar mais muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. Eu ainda percebia que quando eu comprava... Quando eu comprava a comida que tinha que comprar, graças a Deus, fartura, a minha mãe ainda se apegou naquela coisinha. Entendeu? Eu dizia, mãe, não faça isso. Hoje você tem tudo. Um pedacinho de queijo. Aí guardava. Um pedacinho do frango. Guardava. Dizia, mãe, pelo amor de Deus. Então, ela trouxe aquilo ainda com ela. E quem me conhece muito bem, Cris e As, sabe que eu tenho um problema sério com comida. Mas eu tenho um problema sério com comida porque eu nunca tive. Porque eu não tive. Então, você veja. Por onde eu ando? Eu ando sempre com alguma coisa. Aí eu peço. Por quê? Porque eu tenho na minha cabeça que uma hora ou outra vai me faltar. E aquilo é terrível. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto